Hoje o programa ESPO Religião vai falar sobre a religião UICA, que para muitos conflita com paganismo, e tem algumas pessoas até que não têm informação que conflita com coisas mais pesadas. Então hoje a gente está recebendo o sacerdote Og Sperle, que vai poder esclarecer para nós realmente o que é a religião UICA. Em primeiro lugar, obrigado a Og por nos receber, e vou começar assim, o que é a religião UICA? Bem, Luzia, primeiro quero agradecer pelo convite, por estar aqui hoje. A religião UICA é uma religião de base pagã, então ela não conflita com o paganismo em si, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ela é uma religião neopagã, porque ela é uma religião criada na década de 50, é uma religião iniciática, sacerdotal, de culto dualista e crença politeísta. A base da UICA é essa. As pessoas costumam dizer que a UICA não é uma religião dogmática, ela possui dogmas, toda religião tem que ter seus dogmas, caso contrário prevalece o caos. Então, em suma, a religião UICA é isso. Certo. Então, vocês acreditam em mais de um Deus. Sim, a crença é politeísta. Certo. Tem o número de deuses que vocês acreditam? Não, não, depende do panteão. A UICA tem tradições dentro dela. Então, dependendo da tradição, tem o número de deuses que compõem aquele panteão. Deuses e deusas. Deuses e deusas, é. Correto. Então, agora eu queria que você me dissesse como a pessoa pode se iniciar na religião UICA. Por exemplo, eu quero ser UICA. O que eu tenho que fazer? Estudar. Primeira coisa é estudar. Quando as pessoas buscam a gente procurando saber sobre a UICA, a primeira coisa que a gente faz é oferecer livros, indicar livros para que ela possa saber, nem que seja superficialmente, o que é a religião UICA, para ver se é realmente aquilo que ela quer. E não aquilo que ela viu na televisão, ou viu num filme, ou acredita que seja. Ler. Tem mais ou menos uma ideia do que seja UICA? Então, venha para os grupos. Existem grupos na internet, grupos de estudos. Então, você vai estudar, estudar, estudar. Quando você estiver preparado, algum sacerdote ou sacerdotido, algum coven, vai te convidar para fazer parte da religião. E aí é feito algum tipo de ritual para que a pessoa possa entrar na religião? É. Vai depender... Tudo que eu vou falar sobre o UICA vai depender da tradição. Porque as tradições são independentes. A UICA tem uma base, mas as tradições são independentes para poder construir em cima dessa base. Então, existe sim um período onde as pessoas entram e começam a estudar. O neófito, a pessoa que está entrando e começa a estudar. Esse período pode durar um ano, dois anos. Depende da capacidade dele de aprender. Se ele já tem o conhecimento suficiente para poder se tornar um sacerdote, aí ele vai começar o processo de iniciação, que geralmente dura uma roda. Um ano e um dia. Onde as pessoas equivocadamente acreditam que o processo de iniciação na UICA é um ano e um dia. É um ano e um dia. Mas depois que ela tem conhecimento sobre a religião. Então, primeiro, ela vai ter que ter o conhecimento, ela vai ter que estudar, para depois ela entrar no que vocês chamam de roda, que dura um ano e um dia. Isso. A pessoa vai ter que ler para saber se é aquilo mesmo que ela quer. Se é aquilo que ela quer, ela mostra interesse. Mostrou interesse, ela vai ser abraçada por algum coven. Vai ser convidada por algum coven. O que é um coven? O coven é um grupo de bruxos e bruxas que se reúnem para fazer os rituais. Perfeito. Membro da mesma tradição da UICA. Então, quer dizer, sendo convidada para a religião, ela vai passar pelo conhecimento daquele sacerdote, daquela sacerdote, daquele coven, daquela tradição. Aí são conhecimentos, informações específicas. Que é o que eu falei. Pode durar um ano, dois anos, vai depender da capacidade dela absorver o conhecimento. Se ela já está capacitada para isso, já recebeu o conhecimento básico daquela tradição, aí começa o processo de iniciação. Porque aí existem graus. Tem covens, tem tradições que tem um grau só, ou seja, se torna um sacerdote, pronto para iniciar outras pessoas. Tem tradições que tem dois graus. E tem tradições que tem três graus. Cada grau significa um processo de iniciação. Então, cada processo de iniciação é uma roda. O que é uma roda? É o período de um ano, onde nós temos os oito rituais ali, que é a roda do ano. Pode ser tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. Tradicionalmente, a uíca possui iniciação com gêneros cruzados. Um homem inicia uma mulher e uma mulher inicia um homem. Lógico que existem hoje tradições que não fazem assim. Mas tradicionalmente é assim. Tá. Você, então, eu já vi que eu abri de uma forma errada. Então, o paganismo faz parte da religião uíca. A uíca, ela tem as suas bases religiosas no paganismo antigo. Certo. Ela é uma religião neopagã, porque é uma religião nova, da década de 50. Mas as bases ritualísticas, as crenças dela, vêm do paganismo antigo. São coisas diferentes? Paganismo e uíca ou não? Olha, a uíca está inserida no paganismo. Mas o paganismo é muito maior que a uíca. Nós vamos encontrar outras religiões também pagãs. E não só a uíca. Vocês praticam o paganismo? Nós praticamos uma forma de paganismo dentro da uíca. Mas vocês não seguem o paganismo? O paganismo é muito amplo. O paganismo pode ser encarado como uma filosofia de vida, uma linha espiritualista, uma linha religiosa. O paganismo é muito amplo. O paganismo é liberto, ele é livre. É um culto à natureza, independente de divindade que você está seguindo ou não. Tá. Você pode contar para nós o que é esse ritual da iniciação? Sim, posso. É um ritual que você faz dentro de um coven, que você sai iniciado. Gente, vocês ficaram que nem eu. Assim? Querem saber mais um pouquinho. Sem saber de nada? Bem, veja bem. Cada tradição tem a sua forma litúrgica. Então, em síntese, o ritual de iniciação é um ritual de renascimento. Quer dizer, a pessoa morre e renasce iniciada. Então, existe todo um processo de ritos que caracterizam essa morte e renascimento. São coisas, sigilos dentro de cada tradição. Então, o rito de iniciação, ele é em torno das pessoas preparadas e que trabalham com reencarnações. É isso? Não, não, não. Não? Não, não. Não, não. Vamos ser mais amplos. O ritual de iniciação, ele demora um ano e um dia. O que significa isso? Nós temos oito rituais ao longo do ano. Oito sabais. Em cada sabá, a pessoa é apresentada às divindades daquele sabá. Então, ela está sendo iniciada em cada sabá. No último ritual, tem a iniciação. Que ela, praticamente, morre e renasce. Vamos tentar dar um exemplo bem claro. Existem alguns rituais, não dentro da uíca, mas dentro da religião, onde você é colocado dentro da água e você renasce. É mais ou menos isso. Ah, tá. Então, vamos lá. O ritual principal, principalmente o último, é quando você morre para aquela vida que você teve até então e aí você renasce já dentro dos... Iniciado. Dentro dos mistérios. Dentro das regras da religião uíca. Isso. É isso. Isso. Dentro dos mistérios. Já contou um pouco mais, né? Estamos chegando lá. O uíca, ele tem crenças? Crenças? Crianças. Olha, a religião uíca é uma religião para maiores de idade. Na grande maioria, a uíca, ela inicia pessoas de maior idade. Existem algumas tradições familiares que aceitam menores de idade, porque está ali da família e tal, então aceita. Então, a partir de uma certa idade, de 12 anos, a criança já começa a entrar, a participar mais dos rituais. Agora, dentro dos estudos, aí existe uma dinâmica assim. Alguns couves, alguns grupos já aceitam menores de idade, com autorização dos pais, para estudar religião, para acabar não caindo na mão de outras pessoas e estudar uma coisa distorcida, né? E outros nem aceitam para estudar. Certo. Então, ela só vai ser iniciada enquanto criança se for uma coisa familiar? Geralmente, sim. Normalmente, ela não seria. Tá bom. Qual a relação da religião uíca com a natureza, com a terra? Ah, é tudo. Né? Tudo. É primeiro que a gente... Primeiro, pela própria deusa, né? Gaia. É a própria terra. Quem é a deusa Gaia? É a própria terra, né? É a energia da própria terra. A gente encara a Gaia como terra, grande mãe. Né? E o deus cornífero, que é o seu consórcio, que é o deus da caça, ligado diretamente à terra, né? Começa por aí a ligação com a terra. E tem todo o ritual, todos os rituais da uíca estão ligados com a terra, mais uma vez, com ciclos sazonais, primavera, outono, inverno, né? E as datas de plantia e colheita. Então, quer dizer, tudo da uíca está ligado à terra. Então, a energia de vocês vem na terra? Vem no universo. Vem no universo. A gente encara a terra como um todo, né? Não só a terra como um planeta, mas o universo como um todo. A gente acredita na energia holística. Então, mais uma vez, eu posso dizer que as religiões passam uma pela outra. Porque, por exemplo, o Papa Francisco está numa grande campanha pedindo que a gente cuide da casa comum, que é o planeta, que é o mesmo que vocês estão fazendo. Vocês precisam da preservação do planeta para que essa energia de vocês, ela venha sendo sempre revigorada, refeita. É isso? Sim, perfeito. Não tem como uma religião, pela nossa ótica, desprender-se da natureza, de tudo que cerca a natureza. Não tem como. Então, me diz uma coisa, como é que vocês estão vendo o que está acontecendo nesse momento? Desmatamento, abrindo espaços de terra para garimpo, prédios e tudo que o seja. Como vocês sentem isso? Bem, Luzia, eu assisti a uma live de vocês, onde as pessoas, você até citou essa parte, que todo mundo se diz religioso, mas se dizer religioso não é seguir a religião. Sim. Então, as pessoas, elas estão ficando muito econômicas, mas não pensando no pós. Eu posso destruir que a terra vai reconstruir, mas ela não pensa no seu filho, no seu neto, o tempo que dá para a terra se regenerar, entendeu? E todo, não pensa em como ser holístico, né? O que destruir uma mata pode causar não só para o ambiente, mas em termos de energia. Então, quer dizer, as pessoas não estão tendo essa percepção. Bem, a gente vai ter aí o Rio 20 mais 30, 20 e 30, que é o que nós tivemos, o Rio mais 20. Agora é o Rio mais 30. Agora é o Rio mais 30. E que deixa claro que nós estamos, assim, a um passo de chegar a um ponto que não tem volta. Como é que vocês veem isso? De forma preocupante, né? De forma preocupante. Porque nós acreditamos que nossos filhos, netos, bisnetos, devam viver na terra, né? E não pensar em Marte, né? As pessoas já estão pensando em Marte. Sim. Mas tem que pensar na terra antes de pensar em Marte, né? Marte é a fuga, né? Então, a gente fica preocupado. Nós participamos da Eco Rio, nós participamos da Rio mais 20, né? E vamos participar da Rio mais 30, né? E falar, o discurso é o mesmo, a gente não consegue mudar o discurso. A gente gostaria de mudar o discurso, né? A gente esboçou mudar o discurso no período da pandemia, no ápice da pandemia, onde a terra começou a respirar. Eu ia falar sobre isso. Quando a gente, que foi nessa mesma live que você está falando, como, por exemplo, a gente viu ali a Praia do Flamengo, e a vida toda é dita que é imprópria para banho. A água ficou azul, você via todos os peixes ali, os animais, os bichos saíram, todas as praias ficaram limpas, as árvores, a mata, como é que você vê isso? O ser humano faz mal para a natureza? Tem feito, tem feito. A natureza não faz mal para a gente, né? Mas nós conseguimos fazer mal para a natureza. A natureza, sem a nossa presença, ela consegue sobreviver. Mas nós, sem a natureza, a gente não consegue sobreviver. Então, nós vamos em um intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta para você. Eu vou estudar. Será que um dia a natureza expulsa o ser humano? Vamos a um intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta.